Mamífero, conta quantos quadradinhos você vê na imagem do lado. Você vai contar um por um exatamente como eu tô fazendo aí? E isso? É um absurdo! Jamais passe essa vergonha. A forma certa de fazer esse cálculo é contar os quadradinhos que são deitados pelos quadradinhos que estão em pé e depois resolver a multiplicação, mamífero. Agora que você já sabe o básico, vamos para o trabalho duro. O quadrado tem os lados iguais, então basta você multiplicar o lado vezes o próprio lado. Ora, bola! Se liga nesse exemplo aí, sua peste bubônica. O quadrado tem um lado 4 centímetros, então basta multiplicar 4 vezes 4. E não se esqueça de colocar centímetros quadrados para calcular a área do retângulo. Fazemos como no início do vídeo. Medimos a base, que é o lado deitado, e multiplicamos pela altura, que é o lado em pé. Olha esse exemplo aí, mamífero. Não é possível que você não consiga ter entendido qual ele observando esse exemplo. Lado 8 e lado 6, multiplica os dois. Acabou! Muita atenção quando for calcular a área do triângulo. Você precisa multiplicar a base pela altura e depois dividir por dois. Mas não se esqueça, os lados do triângulo não são a altura. A altura é apenas o segmento que estiver em pézinho.